Estamos de volta! E o programa está chegando ao final, passa muito rápido, não é gente? Vamos falar um pouco de moda e tendência, vamos ver essa matéria. Dentre as propostas do programa Novos Talentos, que é levar informação e entretenimento a todos vocês, temos eventos de moda, música e muito mais. Tivemos semana passada o segundo Salão das Noivas de Ourinhos, promovido pela Talento e pelo Pedro Koga. Nesse grande evento tivemos desfiles e a apresentadora Patrícia Capata e a professora e consultora de moda Alessa Passos estiveram presentes e fizeram uma matéria sobre tendentes de vestidos de noivas. Para quem quer casar, vamos acompanhar! Aproveitando o evento Salão das Noivas 2013, eu estou aqui com Alessa, que é professora de moda da Escola de Talentos ABN TV. Abner Tinelo e Crisa Nazário. Eu convidei a Alessa para vir aqui para falar um pouquinho para a gente de tendências, já que ela é uma professora de moda, consultora em moda, personal stylist. Ela vai dar umas dicas para você que vai se casar, que pretende, não precisa ser agora, né? Daqui a um tempo, se você está pensando. Mesmo quando você for, são dicas que vão valer tanto para você, noiva, quanto para você for, madrinha. Não é mesmo, Alessa? Tudo bem? Pat, oi, tudo bem. E você, você... nós assistimos juntas o desfile da Paraíso das Noivas, né? Que, diga-se de passagem, foi maravilhoso. E você, nós anotamos, você fez algumas anotações aqui, né? Vamos falar primeiro desse vestido que está aqui na entrada do Salão das Noivas, que é um vestido que você vai falar sobre ele. Olha, esse vestido, ele já foi uma ótima surpresa. Porque eu estive pesquisando sobre tendências, Então, cheguei aqui, já dei de cara com o vestido e vi várias delas em um vestido só. Olha que legal. Cheguei e já encontrei nele renda, transparência e todo o romantismo dos anos 50, que fazem dele um vestido atemporal. Ou seja, se você casar com ele agora, daqui a 40 anos, você vai olhar o seu álbum de casamento e o vestido vai estar na moda ainda. Gente, que bacana. Pois é, você não vai achar que está brega. Como é que a gente detecta por que você fez moda? Mas a gente, né, eu não sei, a gente às vezes olha, compra roupa porque está na moda, a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. E como que eu sei quando uma peça é atemporal? Porque algumas coisas, elas simplesmente não saem de moda. Como preto e branco? Como preto e branco. Cadê a bolsa dela? Olha só. Essa peça, essa bolsa, é uma peça atemporal. Preto e branco, eles são cores clássicas que não saem de moda nunca, não é mesmo? É. Nunca vai sair de moda. Sempre vai estar... Desde Chanel, nunca mais vai sair de moda. Como as suas pérolas. Pérolas não saem de moda? Nunca, jamais sairão. Estou chique de pérola, gente. Essa daqui é da Ela Perfumaria, viu? Maravilhosa. Você encontra lá baratíssimas. Que isso também ia ser chique, né? É muito legal. Você comprar peças, peças bacanas. E você não necessariamente, você precisa gastar muito pra você ter coisas bonitas, peças bonitas. Você gastando um precinho bem legal, isso é muito bacana também. Você vai ficar sempre linda, não é mesmo? Olha, chique hoje em dia é ser sustentável. Chique é respeitar o meio ambiente e não gastar rios de dinheiro. É reciclar o que você já tem em casa. Legal. Tá vendo que dica bacana? Bom, vamos falar agora dos vestidos do desfile. O primeiro vestido foi um vestido vermelho, meio vinho, assim, né? Isso, é um vestido com bastante informação, um vestido lindíssimo, mas é um vestido pra quem é bem magrinha, pra quem não tem muitas curvas. Que nem a modelo que desfilou com ele, né? Isso. É perfeito pra ela. Linda que ela tava, porque ele traz curvas pro corpo. É um modelo excelente pra isso. Perfeito. Então vocês estão acompanhando os vestidos aí do desfile da Paraíso das Noivas. O vestido número 2, que era um vestido azul. Esse vestido, ele é bom pra quem tem pouco busto. São pras madrinhas, ele. É, ele é bom pra trazer volume pro quadril. Era bom pra isso. E como ele tem brilho no busto, ele aí dá um up. Legal. Chama atenção pro busto. Sim. Viu? Mais uma dica. O vestido número 3, que era... Que cor que era esse daqui? Ah, esse era azul. Era um azul lindíssimo de debutante. Nossa, gente. Esse vestido eu achei maravilhoso. Um tomara que caia com muito paetê. Sim. Ele era com muito brilho na parte de cima, pra lembrar a pedraria, que é uma tendência fortíssima desse ano. Uhum. Na verdade... Mas os paetês continuam também? Sim, porque eles lembram a pedraria, que já vem forte pra 2014. Sério. Brilho, então. Brilho. Muito brilho. E o azul turquesa é uma tendência também agora pra 2014, não é? Sim, sim. Porque as cores vêm muito fortes, né? Agora primavera, verão, verão, muita cor, muita cor, principalmente pra juventude, né? Certo. Principalmente nessa fase agora, tipo, 15 anos, né? Tá florescendo. Então vamos deixar as flores e as cores fluírem, né? É isso aí. Tem, olha, tiveram alguns vestidos infantis. Sim. Lindos. E o que você me diz deles? Eu acho que é assim, o infantil, não existe uma consultoria de moda específica para o infantil. Pra dizer o que valoriza que tipo de corpo. O que existe é a tendência para o vestido infantil e o conforto. A gente tem que prezar pelo conforto da criança. A criança vai dançar, vai correr pela festa. Ela não vai só ficar paradinha lá com aquele vestidinho que nem uma boneca. Ela vai querer se divertir. Então vamos pensar mais um pouquinho nisso na hora de escolher a roupa das crianças? Ah, tá vendo? E aqueles vestidos que a gente viu no desfile estão perfeitos, né? Estão. Estão lindos. Estão lindos. E também, mais uma dica. Se você quer escolher um vestido muito espalhafatoso para ela usar na cerimônia, por que não escolher um mais contido para ela usar depois na festa? Leve ela lá no banheiro, troca de roupa, pronto. Tá resolvido. Resolveu todo o assunto. Olha que maravilha. Vamos falar de mais um vestido aqui. Qual que é? Esse aqui de debutante. Esse é bom para as baixinhas. Era um dourado. Esse sim, com pedrarias. Era aquele mullet. Ah, o mullet. Legal. Sim. Esse. E tem que ter perna fininha também, né? Porque eu com esses meus pernão, colocar o mullet dá aquele misericórdia. Mas olha, se você tiver em dia com academia, tá ótimo. Não tem problema? Pode ser pernão? Aí pode. Se quiser mostrar as pernocas. Ainda mais as jovens, né? Tá tudo liberado. Tá liberado, né? Legal, legal. Vamos ver esse outro vestido. Qual que é? Ah, das noivas. Vamos falar um pouco das noivas. Agora vamos deixar essas anotações. As noivas, o que eu vi? Tinham noivas com handband. As meninas também estavam com handband. Isso também veio forte o ano passado e vai continuar esse ano também. Para quem não sabe, aquelas tirinhas, faixinhas ou brilhos que você coloca na cabeça que fica na testa. Vem para 2014, forte, handband, vem muito acessório de cabeça, vem as casquetes, vem bastante coisa assim, vem até chapéu, além já dos tradicionais véus, né? Vem esse tipo de acessório e flores. Esse tipo de coisa vem bastante, vem forte para o verão, para uma vera verão de 2014. O que você achou dos vestidos de noiva que foram apresentados nessa noite? Olha, muito volume, muita coisa linda, muito drapeado, mas para usar drapeado tem que estar com o corpinho em cima, porque dá volume, tem que tomar cuidado. Tem que pensar nisso, gente. Para você estar linda, maravilhosa, você tem que ver muito bem as proporções do seu corpo, para a gente não errar. Porque às vezes, por exemplo, está com um braço maior do que normal, está um pouquinho acima do peso. O que você faz? Coloca uma renda. É, bolerinhos, manguinhas. Gente, não percam o seu grande dia. Não deixam de ser a noiva mais linda do mundo por causa disso. Não tem problema nenhum. Olha, está com problema de, acha que o seu seio é muito grande? Usa um decote V. Acha que o seu seio é muito pequeno? Usa um tomara que caia com volume. Sabe, quer disfarçar o quadril? Usa uma saia em V. É ótimo, é fazer de disfarça. Uma, quer dar uma disfarçada em alguma coisa na frente? Coloca o decote nas costas. Tá boa. É simples. Tá vendo como é fácil? Você resolve o seu problema, você vai estar linda, maravilhosa, para o dia mais importante da sua vida. Alessa, amei a sua companhia aqui no dia de hoje, no Salão das Noivas 2013. E muito obrigada por todas as suas dicas. Eu também adorei a sua companhia. Faremos muitas mais dessas, viu? Ai, tomara, eu adorei esse desfile. Legal. Bom, Abner Tinello, Cris Anasari, todos vocês que nos acompanham, vocês, a galera toda da Escola de Talentos, tenho certeza que vocês gostaram muito das dicas que a nossa professora de moda, a Alessa, nos deu essa noite. Vai ter muito mais para vocês. Fiquem sempre ligados, porque a BNTV é isso. Vai sempre levar o melhor, mas o melhor mesmo, de ourinhos para todos vocês, né, Alessa? Com certeza. Até a próxima, gente. Beijo para todos. Tchau, tchau. Gente, nós estamos terminando o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia de todos os dias, pela sua participação. Deus abençoe todos vocês, a sua família. E obrigado por nos permitirem entrar aí na sua casa, através do seu televisor. Muita paz, saúde, felicidade e talentos para todos vocês. Beijos. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E vamos então conferir... Os destaques do programa de hoje. E vamos conferir os destaques da semana de hoje. Vai lá. Não, peraí. Está gravando isso? Vamos conferir os destaques da semana de hoje. É interessante. Acabou. Vocês estão vendo, gente. O que eu tenho que aguentar? Primeiro o meu paletó de porta-febre. Está certo que eu ganhei do Ronaldo Esper, né, há 10 anos atrás. Tudo bem. Estou com sono. Vamos então, Abner, conferir o que mesmo. Ah, o professor me confundiu. Não pode fazer, vai. Vamos trabalhar, vai. Famoso, hein. Peraí. O único que morreu foi eu. Nosso muito obrigado por ser mentir. Tem muito trabalho e diversão, não é, Cris? Nossa, sou eu. Vai aqui. Vai. Nossa, que risada. Isso é um motor de arranque estragado. Parece uma arara. Oh, arara. Vamos pôr o dão de canto. Tom, 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 tom. Ah, hum, hum, yeah, no, yeah, take me. Ensinando nossos alunos práticas vocais e musicais que... Viram só que legal? Tá suado, dá, cara. Vai. Olha. Ele fica... Vai, Cris. Ai, desculpa, mas não dá, vai. Parou? Não. Tá chorando? Tá tudo morrado, tá? Tá chorando? Tô, tô morrado, minha maquiagem. Então se recomponha. Vai. Vamos lá? Três, dois, um. Valendo só. Eu falo mesmo. Lembrei. A visita... De percussionista. De percussionista. Eu sou segura. Nós recebemos nos nossos estúdios... O... O... Eduardo de Anizela. Volta, volta, volta. Vai. Tá muito... Pessoal, o que vocês estão esperando? A vida passa muito rápido. Olha, eu tô voltando. Viu? Irru, irru. Estamos de volta. E com certeza, né, Abner? Quem canta os males espantas? Vamos... Espantas o quê? Tranquilo. Espantas o... Vai. E além de aprender as aulas e... Vocês aí de casa irão acompanhar uma super bacana e pá, 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 pá. Tudo bem. Pode continuar agora. Vai, vai. Vamos concentrar? Vamos concentrar. Vamos concentrar. Esse é o Biafra. Mostra o Cazuza. A Cazuza. Assistente de produção. Aê. Esse aqui é o povo. É o Sombra do Beisola. Vamos lá. Esse é o Beisola. O dedinho dele. Vou filmar o Biafra. Tem que aparecer, senão ele morre. Aê. A Biafra. 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 Transcrição e Legendas por Quintal